Famíliares carregam a dor e uma foto doente e querido Ao lado de autoridades do governo e militares, eles deram adeus na terça-feira aos quatro membros das forças de segurança mortos pelas Farc após mais de 12 anos de sequestro na Colômbia À frente do cortejo, o presidente Juan Manuel Santos e sua esposa O funeral na Catedral de Bogotá teve honras militares Também participaram da cerimônia parentes de outros 13 sequestrados das forças públicas que permanecem em poder das Farc, alguns há mais de 10 anos Em silêncio e bastante emocionados, os parentes das vítimas se posicionaram nas primeiras filas Os caixões foram envoltos com a bandeira da Colômbia e desfilaram pela Praça de Bolívar carregados por soldados, que levavam os caps dos reféns mais antigos do país Os corpos foram encontrados no sábado As vítimas foram executadas pelas costas a tiros Três delas ainda foram atingidas na cabeça por disparos feitos à curta distância A guerrilha colombiana acusou o governo pela morte dos reféns Ela afirmou que os quatro seriam libertados pelas Farc Mas acabaram sendo assassinados em uma tentativa de resgate frustrada